Em viagem a Jaguariúna, São Paulo, a ministra Damaris Alves destacou a importância da defesa das pessoas com deficiência. Durante o cumprimento da agenda, a ministra se encontrou com diversas autoridades, prefeitos e vereadores de cidades do estado de São Paulo. O objetivo foi de fortalecer a implementação de frentes parlamentares de defesa das pessoas com deficiência e doenças raras nos municípios paulistas. A gente quer que vocês, vereadores, continuem essa onda da inclusão, que não é de faz de conta, é de verdade. A gente precisa que ela se espalhe por todo o Brasil. Te dizendo uma coisa, vereadores, nós temos em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil com alguma deficiência. Eu quero lembrar que essa pessoa não está sozinha em casa. Coloque no mínimo quatro pessoas em volta. Um parente, um pai, uma mãe e um filho. São milhões de pessoas que ficaram por anos atrás nessa nação. Entre as autoridades que também marcaram presença estavam a deputada estadual Valéria Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, o também deputado federal Paulo Freire e o secretário especial de cultura do Ministério do Turismo, Mário Frias. Ainda durante a visita, a ministra Damaris Alves esteve na cidade de Americana e visitou a instituição de longa permanência do município. Além disso, a ministra também conheceu as instalações da Casa de Orientação e Assistência Social Ceareiros de Jesus, que mantém serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto